Essa é a importância do hub para Fortaleza? Não precisa nem falar o que o hub aéreo significa para uma cidade que não é essa mesma maneira como o São Lisboa, o Atlanta, a Singapura. Enfim, vai trazer progresso, vai trazer aquecimento da economia, vai gerar empregos e vai ser um passo gigantesco para o Fortaleza andar em direção a ser a capital do norte e nordeste do Braíque. Qual é o trufo de Fortaleza que é disputa com Natal e Recife? Bom, Fortaleza tem a vantagem de ser a cidade mais perto da América do Norte, da África, da Ásia, da Europa e também todo o cabeamento de informática, de fibra ótica, entra no país por Fortaleza. Então, Fortaleza, tecnicamente, é a cidade mais preparada e mais bem localizada para que a TAM ou qualquer outra empresa venha fazer o hub aéreo aqui na nossa cidade.